Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphalaudi, hoje é dia de falarmos sobre um DAC do tipo dongle, que é o True Fear Shield. Primeira vez que eu estou fazendo review de um DAC e eu já peço a compreensão de vocês, não esperem um review muito técnico em relação a esse tipo de equipamento, até porque assim, eu não tenho um conhecimento muito preciso em relação a esse tipo de equipamento, mas o que eu posso dizer a vocês é que estamos falando de um produto muito eficiente e que traz bastante potência para o seu fone de ouvido. Quem me mandou esse DAC foi a Shenzhen Audio, vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Eu vou falar aqui os prós e contras aqui e depois eu vou passar para vocês as funcionalidades e especificações técnicas. Os meus prós em relação ao Shield foi que eu encontrei aqui um dongle muito potente, muito eficiente, tanto para headphones dinâmicos, quanto para ears um pouco mais exigentes. O que eu também gostei nele foi que ele é um dongle que esquenta muito pouco, ele gasta pouco da bateria, então eu gostei bastante. E outra coisa que eu gostei no Shield foi que eu não senti nenhum ruído de fundo, em nada do que eu testei, tanto na single-ended como na saída balanceada. E também, eu também gostei bastante, assim, que não distorce em nenhum momento o que eu já fiz de teste aqui. E o que eu menos gostei, cara, é que eu achei que o kit ficou um pouco a desejar, sabe? Ele não tem adaptador de USB tipo C para USB tipo A, E partindo nisso, ele vem com um bugzinho no Tidal que você precisa fazer uma atualização no firmware. E para isso você precisa de um adaptador para plugar USB, caso você não tenha USB tipo C no seu notebook, para plugar o DAC para você instalar o firmware nele. Então a Tio Fia não teve essa sacada em trazer esse tipo de adaptador. Ele só vem com um plug mesmo de USB tipo C nas duas pontas. E outro fator também é que ele não vem com suporte a microfone, ou seja, você não consegue plugar uma lapela nele para você fazer o que eu faço aqui, que é plugar um dobro da Samsung bem normal, bem quebra galho, para colocar a lapela aqui. Para algumas pessoas que têm a necessidade apenas de ouvir o fone de ouvido, não vai ser grande coisa, mas para mim faz diferença. Então gente, eu vou falar um pouco das funcionalidades do Shield. Como vocês podem ver, esse dongle tem suporte a apenas arquivos PCM e DSD, não tem para MQA, as poste de frequência de 20 Hz a 20 kHz, as informações de ruído de fundo, que ao meu ver é quase imperceptível. a potência de saída dele é muito boa, que eu estou usando mais na single-landed, que é 3.5mm, e eu usei raramente a 4.4. Usei em alguns casos como o Drop SSR, o AudioSense DT200 também, e o Mundrop Stellaris também, eu também testei nele. E aqui também, assim, você tem dois chips de DAC que são para cada saída. O Shield vem apenas com esse cabo, que é USB tipo C nas duas pontas. Infelizmente, ele não vem nem com um adaptadorzinho para USB tipo A, então, infelizmente, não tem essa parte. Diferente do Conexon, que é o dongle mais barato, mas vem com esse adaptador, infelizmente, não vem. Aqui no Shield, você conecta no USB tipo C, e você tem o uso do LED aqui. No caso, o LED vermelho é para arquivos PCM, tá? Para a DSD tem outra cor, se não me engano, é azul para ganho baixo, e roxo para ganho alto. Então, quando você usa, no vermelho aqui, é porque é PCM e no ganho baixo. Para você ativar o ganho alto, você tem que apertar os dois botões, tanto o de aumentar e diminuir o volume, juntos. E aí, ele vai para a cor amarela, que é o sinal de que está dando o ganho alto. Infelizmente, não vem com botão de play e pause, e nem para controle de ganho, você tem que mudar realmente, usando os botões de volume. E outro ponto importante, é que a construção dele, que eu acredito que seja de metal, de alumínio, ele tem esse revestimento aqui, de couro sintético, em que, assim, diminui muito a possibilidade de calor, de calor, caso esquente o DAC, se você ficar por cima dele, acabar dormindo com ele, diminui bastante, essa temperatura dele. Outro ponto importante, é que, enquanto eu estava verificando, as informações da potência de saída, eu também fui verificar a questão da impedância de saída, porque a impedância de saída, normalmente, é importante você verificar, para ver se, essa impedância de saída, pode trazer, alguma alteração, na curva de algum fone. E no caso do, do SHIELD, ele tem menos de 1 ohm, na single landed, e, eu acredito que é 1.2 ohms, na, na saída balanceada, né, que é a 4.4. Então, é um, uma saída de impedância, baixíssima, e que vai casar bem, com bastantes fones, inclusive, que tenha, uma impedância baixa, e que tem, uma certa sensibilidade, porém, tem casos aí, como o Gumiho, que pode dar problemas, como por exemplo, no conexão, que ficou, com agudos, muito esquisitos. Então, eu acredito que, ele vai casar bem, com muito fone, então, eu acredito que, ele só não seja, muito potente, para esses full size, planar, né, então, não dá para fazer milagre, com esse dono aqui, e, assim, apesar dessas limitações, de botões, e, de codex, que, assim, formato de arquivo, que, para mim, não faz, assim, diferença nenhuma, assim, para o meu uso, eu achei, um dono muito eficiente, muito potente, e que, assim, dá para recomendar tranquilamente. E falando sobre a sonoridade do Shield, ele trouxe, uma pegada, de, como o, Love My The Headphone diz, mais objetivista, ele vai em um campo mais neutro, ele não traz colorações, eu gostei muito do desempenho dele, em fones como, o Audio Dream Motos, e o Touching Prism, que são os fones mais exigentes, e caros, que eu tinha, no momento, para fazer o teste, e eu acredito, que, ele, trouxe, bastante potência, e, ele, movimentou muito bem, esses fones. Eu, sinceramente, não tenho, nem, assim, defeito, em relação à sonoridade, também, ao ruído de fundo dele, que, basicamente, é zero, eu não senti nada de ruído, usando esse fone, e, algum headphone, também, como o Cuba Disco Lite, que eu testei também, ele foi muito bem, eu acho que, ele só não vai se dar bem mesmo, com planares mais exigentes, os full size, aí, que, são mais exigentes, e, acabam pedindo, um pouco mais, de potência, como, por exemplo, em, aplicadores Solid State, ou Valvulados, enfim. Então, para concluir, eu gostei muito do Shield, e, eu acho que vale a pena, se você é um pouco descompromissado, em relação, ao tipo de, de formato de arquivos, né, que ele suporta, ele só tem, suporte a dois tipos mesmo, então, como eu disse, pode ser restritivo, nesse caso, e que, também, o kit, faltou um pouco a desejar, até porque, ele vem na mesma caixa, do Truth Roller, né, que, vem, é, é, bem compacto, mas, vem com bastante coisa, aqui, no Shield, faltou um adaptadorzinho, USB tipo C, para, USB tipo A, então, infelizmente, é, são os únicos, assim, empecilhos, que eu acho, que podem te restringir, a buscar, esse DAC, então, assim, fora isso, eu gostei muito, é, do primeiro DAC, que, a True Fear lança, que é o Shield, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, se vocês tem mais dúvidas, em relação, ao True Fear Shield, comentem aqui embaixo, que eu respondo vocês, aí, nos comentários, colaborem com o canal, assim que possível, forte abraço gente, cuidem-se bem.